O que é isso Ricardo? E aí galera, lançamento da Beretta, nossa bike urbana Nosso canal hoje vai trazer o projeto que nós efetuamos aí pra vocês galera Segue a vinheta! Beleza galerinha do canal? Então, trouxemos aí o nosso projeto pronto, tá? Então eu apresento pra vocês a Beretta Arma mortal Então essa é a nossa bike de uso urbano Que nós comentamos no vídeo anterior Uma bike de baixo custo Uma bike que ficou legal Vocês vão ver que ela ficou bem funcional Uma bikezinha interessante Uma bikezinha gostosa de andar Eu vou trazer pra vocês os detalhes da construção Pra servir assim, tipo Vai que serve de base pra vocês fazerem uns Uns brinquedos legais pra rodar na cidade Segue aí minha galera! Segue então o descritivo do nosso projeto de bike urbana de baixo custo Gente, apresento pra vocês a Beretta Uma bike quadro 26 Em que nós fizemos adequação pra rodas aro 29, tá? Então eu vou fazer uns comentários básicos aqui sobre a construção da bike Então utilizamos nesse quadro 26 Claro que tá um mix de adesivo aqui Que isso daí vai ser o de praxe, tá gente? Mas colocamos nesse projeto um garfo rígido em alumínio Um garfozinho legal, tá? Porque a ideia do projeto não era gastar e também não ficar uma bike de manutenção alta Então a suspensão não teria funcionalidade pra uso urbano Aí as rodas 29 Que seria o perfil 700 Pra dar certo nesse projeto como nós fizemos num quadro 26 O que que nós fizemos? Nós colocamos uns pneus road Uns pneus de speed No perfil 700 por 23 Mas ao término do projeto a gente viu aqui que dava até pra colocar um pneu maior, tá gente? Que ó, espaço tem Eu acredito que aí admite até um 700 por 38 Aí ele vai atender legalzinho, tá? Temos aí ó, selinzinho básico, tá? Selinzinho bem interessante Um selin barato Esse é usado, mas você não precisa empregar um grande componente Canotinho aí de alumínio Abraçadeira ali que era usada também, gente Mas foi um adereço porque Pra essa bike de uso urbano Às vezes você vai comprar alguma coisa no mercado, numa banca e coisa e tal Você não pode ter aquela preocupação de Ah, vão levar meu selin e coisa e tal Então foi, também pensamos nesse ponto aí A questão de colocar o câmbio Como eu falei pra vocês É uma bike single Ela não tem marcha Mas nós colocamos o câmbio como esticador, gente Ele fica puxando a tensão Como ela ficou uma na frente E um pinhão atrás A gente colocou o câmbio como esticador Aí o pessoal fala Fala Ricardo Essa roda Ela é com um cassete Ela é com um freehub Como é que vocês fizeram? A gente desmontou aquele cassete De 27 velocidades Ou seja, um 9 velocidades A gente tirou a catraca a 20 Colocou os espaçadores no próprio freehub E colocamos a 20 ali Só que ainda utilizamos a 11 Como vocês podem ver aqui A 11 está aqui Junto com uma arruela ali De trava do cassete Então é claro Nós temos a funcionalidade Do 42 lá na frente Pelo 20 atrás Que a ideia é girar Mas se um dia o Ricardo quiser descer desgovernado Fazemos a tensão do câmbio aqui Opa, quase caiu nosso projeto Fazemos a tensão do câmbio aqui ainda E conseguimos ainda jogar aqui Com a linha de corrente que o Magrão deixou Conseguimos fazer ela rodar No pinhãozinho 11 ali Então assim O detalhe da transmissão Ficou bem legal a escolha Colocamos também Uma mesinha 9 aqui Porque é a mesinha que nós tínhamos em sobra em casa Não cortamos ali o restante da espiga Por quê? Porque é uma bike urbana Então automaticamente ela tem que ficar ágil Mas ela tem que ficar confortável As manoplinhas aqui É uma manopla utilizada Aqui que a gente já tinha Ela deu um corte Então assim estava com um pequeno defeito Utilizamos ela Os freios Os freios hidráulicos da Promax Eles apresentaram Uma certa corrosão Aqui no cilindro Como vocês podem ver Nós simplesmente sangramos eles E botamos bicho na ativa de novo É um sisteminha legal Bem funcional Ficou interessante Então assim Ficou uma bike gostosa de andar Ficou uma bike com baixo custo Que é assim É claro que o Magrão O nosso mecânico Ele participou da ideia Desse nosso projeto Mas você vai pagar aí Para um mecânico Eu sei lá Acredito que é de região Mas você deve pagar Uns 90 100 reais Para um mecânico fazer a execução Mas se você tiver os talentos De mexer com parte mecânica Você mesmo consegue adequar a sua bike A nível de custo O que eu gastei Para fazer essa bike Basicamente Somente a caixa de direção Porque a caixa A gente não tinha usado ali Coloquei uma caixazinha simples Ali da Neco R$ 29,90 De resto Foi tudo aí A participação dos nossos amigos E do fomentador do canal O Sr. Grande Herbert Então eu quero deixar Um agradecimento especial Ao pessoal que participou Desse projeto comigo Desse desafio Que foi o seu Reginaldo Que forneceu as rodas Reginaldo Regis Oliver Meu garoto Tem o Magrão também Que forneceu um monte De peça aí Que ele tinha guardado Ainda tem um monte Tá gente Só chegar no Magrão ali Que ele tem de quilo O Herbert Que me forneceu o quadro E mais um Inúmeras peças aí E esse quadro Tem um valor sentimental Para ele aí Que eu sei que era de uma 26 muito leve Ah galerinha E outra coisa A questão de peso Dessa bicicleta Ficou uma bicicleta Muito gostosa De andar Uma bicicleta rápida Freia muito Ela não tem muito arrasto E o peso dela Ficou com 10 quilos 480 Então assim Uma bicicleta leve Uma bicicletinha bem massa Para você utilizar Aí na cidade E até faz uma presença Gente Que ela engana É uma bicicletinha bonitinha Isso aí galera Agradeço vocês Pelo acompanhando O nosso canal Olha lá atrás Olha lá O Magrão lá O nosso projetista Magrão Quer deixar um abraço Aí para a galera Um abraço Meu povo Eu que fiz Adeus Gente Abraço a vocês Não esquece De dar curtidinha no canal Esse canal é feito Para vocês Espero que tenham gostado Desse nosso projeto inovador Nós vamos trazer Mais coisa de louca Para vocês Para os amantes da bike Vamos curtir Gente Parabéns Já estamos com mais de 6 mil seguidores E como eu sempre falo Esse canal é feito Para vocês Fiquem com Deus Aquele abraço Adeus